Como profissional, a essência da participação no dia E, em minha opinião, é a troca de experiência interprofissional para o desenvolvimento de medicamentos. Entendo que essa seja a principal essência, é um fórum privilegiado para a troca dessas experiências, não só na região, como no mundo. Já participei de três, um internacional, um nos Estados Unidos e dois aqui no Brasil, e são fóruns enriquecedores. Entendo que talvez uma forma de melhorar essa discussão seja criar pequenos grupos de discussão sobre tópicos específicos, tópicos que são críticos em diversos locais do mundo, desenvolvimento de biológicos, legislação sobre biosimilar, testes ou técnicas ou propostas de desenvolvimento para biosimilares. Então, essas são áreas de meu interesse em particular e áreas que eu acho que profissionalmente a gente poderia avançar se tivéssemos um maior conhecimento do que é feito em outros locais do mundo.